e aí galera tudo bem com vocês quem tá falando aqui é o game g hoje estou aqui apresentando a vocês mais um jogo incrível aí que vem para android o jogo ainda não foi lançado galera mas aqui uns dias lá pra no meio do ano não sei ainda galera ele não deram a data de lançamento logo logo o jogo vai estar aí onde você vai estar sobreviver o jogo mapa imenso gráficos incríveis onde tem que sobreviver é um zumbi que tem muitos zumbis você vai caçar e vai ter multiplica para jogar com seus amigos e isso é bem legal beleza então você vai caçar outro sobrevivente matar zumbi galera que isso pode ver lá os zumbis antes sem encaixar armas e tudo mais vai tentar sobreviver nesse mundo apocalipse né de zumbi galera olha só você vai construir sua base vai ser muito bacana mesmo galera o jogo que tá vindo aí para android beleza o jogão mesmo que você pode tá vendo aí na foto era com arco flecha na fogueira galera muito legal mesmo espero que vocês tenham gostado né do vídeo aqui e deixe muito lá que se inscreva galera ela chama de survival beleza no jogo então vamos que vamos sair esperar um jogão é em japonês né e tá lá na japão para disponível lá mas no brasil ainda não então ele vem lançamento aí galera eu não sei como vai ser o tamanho do jogo mas já viu o pré-resisto eu quero receber a beta desse jogão aí que vem aí para android galera então se você gostar já sabe se inscreva no no canal para você não perder nada de lançamento de jogos e tudo mais ok galera então galera só que vai apresentar aqui a vocês mesmo que o jogo que tá chegando aí ó muito top mesmo vocês não vão se arrepender o que galera então se gostou já sabe fique com deus tchau galera até a próxima